Olá a todos, o meu nome é Clóvis Magoga Rodrigues, eu faço parte da equipe de desenvolvimento da Educática e nós vamos apresentar para vocês hoje uma ferramenta que a gente usa nos nossos laboratórios de programação e desenvolvimento de firmware para microcontroladores da linha microchip da série PIC 12, 16 e 18F. A ferramenta que a gente usa no desenvolvimento, ela é baseada na linguagem PIC Basic, que é o PIC Basic Pro. Ele é desenvolvido pela empresa Micro Engineers Labs, americana, para variar, e aqui é o site, o endereço do site para você fazer o download da versão demonstrativa. Fica em http, dois pontos, barra, barra, mlabs.com E esse aqui é o link da versão de treinamento. Nós não vamos nesse vídeo falar da linguagem de programação em si, nós vamos falar na realidade é do gerenciador da linguagem de programação, que é o MicroCode Studio. O MicroCode Studio nada mais faz do que o gerenciamento da linguagem de programação e compilação do código fonte do microcontrolador. Na realidade é o seguinte, você vai fazer digitar os comandos em Basic, ele vai gerenciar a compilação, a lincagem e a geração do arquivo em hexadecimal, que vai ser gravado dentro do microcontrolador. Então, aqui nós temos o link de download do MicroCode Studio, e aqui nós temos o link de download do compilador, que é a linguagem PicBasic Pro. Bom pessoal, dando procedimento, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso editor, que já foi instalado. Detais da instalação vocês podem procurar em nossos vídeos no setor educacional do nosso site. que vocês vão conseguir achar todas as dicas possíveis. Vamos lá, acionamos o nosso editor. Aqui a gente tem um programa padrão, que nós vamos chamar aqui de teste. Vamos fazer a gravação desse arquivo. Obviamente você vai selecionar o seu diretório de desenvolvimento, no nosso caso é o LabX, gravamos, está aqui a gravação e o cabeçalho do nosso programa, ou do nosso firmware, para ficar mais profissional. Então, aqui a gente vai selecionar qual é o microcontrolador que nós vamos usar. No caso, nós vamos usar o PIC16F628A, que é um chip de 19 pinos. Carregada a nossa tela, selecionamos o nosso microcontrolador. Presume-se que você já deu o passo anterior, que é a instalação da linguagem de programação, PIC Basic. E aqui a gente vai dar uma olhada, quais são as versões que a gente tem aqui do compilador. Então, nós temos aqui a 2.46, 2.60 e a 2.60L. Você pode instalar quantas versões quiser, que o MicroCode Studio vai gerenciar isso daí. Então, vamos lá. Um passo importante que a gente tem que dar é o seguinte, é a configuração das nossas ferramentas. Então, se você entrar aqui na opção View, Compilando Programas ou Pitchens, o meu inglês é péssimo, mas aqui eu não sou professor de inglês, tá pessoal? Então, vamos lá. Aqui nós temos indicado que o compilador que nós estamos usando está instalado na unidade C2.pbp6. Como é que se faz isso, pessoal? Você tem duas opções. Ao instalar o MicroCode Studio, você pode deixar que ele procure automaticamente, através desse botão aqui. Ou o manual. Através desse botão, você vai indicar aonde está o seu compilador. Entendeu? A pasta. Então, você tem essas duas opções. Linguagem de programação é o PIC Basic Pro 6. E o assemblador que a gente vai utilizar, obviamente, é o M-PASM da própria microchip, tá? Então, você tem que ter o M-PASM instalado também dentro do seu disco rígido. Qual é a sequência para você fazer essa instalação? Você primeiro instala a linguagem de programação, que é o PIC Basic Pro na versão que você escolher. Depois, você vai instalar o M-PASM, que é o compilador da microchip. E aí, depois, você vai instalar o MicroCode Studio. Todas essas informações de instalação, pessoal, inicial, ela está descrita no vídeo de instalação do PIC Basic Pro, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a setagem. A programação aqui, o programador nós estamos usando o PIC Kit, tá? Que é uma versão não original da microchip. Mas funciona perfeitamente bem, tá? Então, vamos lá. Está uma vez configurado, nós vamos começar o nosso trabalho de digitação do nosso programa inicial. Antes da gente digitar o nosso código, a gente vai fazer uma demonstração. Geralmente, pessoal, quando se fala de um novo produto de hardware, de software ou compilador, a primeira coisa a ser feita é mostrar um LED acender. No nosso caso, nós vamos fazer diferente. Usando, tá? Um diagrama elétrico aqui, com base no PIC 16F628A, nós vamos fazer com que um LCD escreva a mensagem educática. Tá? Esse aqui é um produto nosso. Não cabe agora falar dele, que esse não é o intuito do nosso vídeo. Essa aqui é a placa de circuito impresso final, mas é através desse circuito aqui que nós vamos configurar as portas que controla o LCD. Então, falar dele no momento é importante, tá? Porque senão não vai fazer sentido o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma tela do editor, já está selecionado o microcontrolador. Nós vamos começar a digitar o nosso código fonte do nosso firmware. Nós não vamos explicar linha a linha o que nós estamos fazendo, porque no momento não é a intenção nossa dar uma aula de PIC Basic Pro. Ainda, tá? Como vocês podem perceber, a gente está passo a passo mostrando as ferramentas que a educática utiliza, tá? Para tirar um pouco a mistificação que existe no fato de programar microcontroladores. Não é uma tarefa simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Desde que você use a ferramenta certa, desde que você use ferramentas que estão no seu padrão de conhecimento, tá? Por exemplo, não adianta você saber, não adianta você utilizar um compilador de alta, de linguagem, C, ou da Assembler, se você não consegue saber exatamente o que é um registrador. Então, a gente tem que ter certas coisas em mente que, caso contrário, você vai se desanimar, vai achar que é uma coisa extremamente difícil e acaba abandonando a profissão ou acaba desanimando nos estudos. Então, qual é a função nossa? A função nossa é produzir, fazer desenvolvimento de produtos, tá? de média e baixa complexidade e desenvolver produtos de robótica voltados para a área educacional. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos digitar o código fonte e fazer uma compilação. Para não judiar de vocês, obviamente, eu parei o vídeo, né? Acabei de digitar o programa. Então, vamos fazer uma análise bem rápida, tá, pessoal? Aqui significa o seguinte, ó, essa linha aqui, só para vocês terem uma ideia, significa que o controle de registro, tá, do LCD, trabalha com 4 bits e está ligado na porta B do microcontrolador, tá? O sinal RS-bit está ligado na porta 0, tá, porta A0 E eu não vou explicar o que é isso aqui agora, porque não é o nosso intuito. O CM com igual a 7, ele desabilita as portas digitais do PIC 628A Aqui nós fazemos uma pausa 100, que é uma pausa de aproximadamente 1 milissegundo Aqui nós temos o início da rotina, tá, e aqui nós temos um comando Que é o principal de todos que a gente quer chegar a explicar para vocês LCDout $FE, nós estamos dando um limpa-tela, tá, no LCD Efetuamos uma pausa de 5 milissegundos aproximadamente Aqui nós escrevemos através do comando LCDout Entre as aspas aqui nós temos o texto, que é Oi E isso vai ser escrito na primeira linha do LCD Efetuamos uma pausa novamente de aproximadamente 5 milissegundos E damos o segundo comando de escrita no LCD, tá Que é o LCDout $FE,$C0 O que é isso aqui, pessoal? Nós estamos mandando ele escrever na segunda linha do LCD A primeira aqui, ó, não precisa de dar o comando, tá Ah, na segunda a gente já deu o comando de escrita Fizemos uma pausa novamente Voltamos aqui, ó, gota início, voltamos aqui Então ele fica nesse ciclo aqui, ó Vem daqui e vem pra cá, vem daqui e vem pra cá Tá, então ele fica repetindo esse ciclo Percebe uma coisa, pessoal Todas as definições que a gente coloca aqui, ó Nós temos a indicação aqui do lado, ó No microcode Studio Então nós vamos ter o que a gente incluiu de biblioteca externa Vai aparecer aqui As definições vai aparecer aqui Constantes, variáveis, tá Aliás, em modificações, símbolos, tá E labels, tá O label que nós temos é onde que a gente Inicia uma subrotina Quer dizer, a subrotina início tá aqui E é composta desse laço de tempo aqui Feito isso, pessoal, nós digitamos nosso código fonte Ou firmware, né Bom, vamos continuar Uma vez digitado o código fonte, tá Nós vamos fazer a compilação disso daqui A compilação a gente pode fazer de que maneira? Através do F9, tá Então a gente tem aqui o assemblador Já fez aqui, ó Mensagem de sucesso 177 palavras usadas No código fonte de máquina Ou então você pode vir aqui, ó E fazer a compilação através da tecla F10 Que é o que? Você vai compilar E automaticamente você já vai chamar o gravador de microcontrolador Aqui nós tivemos a abertura dessa tela com erro Porque no caso nós não estamos com o gravador instalado O nosso objetivo no momento não é esse, tá Então já já vocês vão ter aí Um vídeo mostrando como trabalhar com o simulador de microcontroladores PIC Que é o PIC Simulator IDE Então são ferramentas que a gente vai apresentar para vocês Tá Para mostrar uma infinidade de conhecimento Para todo mundo que estiver interessado na área, tá legal O processo de aprendizado, né pessoal A gente sabe que ele é Ele é cheio de altos, é cheio de baixos, é cheio de problemas Muitas vezes a gente perde a vontade, perde o ânimo Então eu vou fazer uma simulação aqui, tá pessoal Simples Eu vou provocar um erro de síntax Tá Provoquei um erro de síntax Eliminando uma aspas aqui Quando eu for pedir para o programa fazer a compilação Ele automaticamente vai me dar o erro aqui Com essa tarja vermelha E aqui ele vai dar Atenção Linha 25, bad token O que é isso? É um carácter inválido, pessoal Tá E aqui ele ia dar um erro Dizendo que na linha 25 tem uma expressão Tá Que está errada Então você vai conferir Aí você vai perceber Poxa vida Eu esqueci dos aspas Colocou o aspas novamente Tá Compilou Acabou o problema Vamos fazer de conta que você está digitando Tá E você escreveu novamente uma outra rotina De mesmo nome Quer dizer labels Tá Então olha só Indicou aqui ó Início label 1 E o segundo label de mesmo nome Então aqui a gente tem uma indicação do próprio compilador Que é o microcode studio Que faz isso, pessoal Para facilitar a gente Então o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar Isso aqui É início Tá Tem duas duplicadas Uma aqui e a outra aqui Vamos mudar Vamos colocar início 1 Acabou o nosso problema E nós temos dois labels Tá Então o que acontece Na linguagem PIC Basic Pro Existe um manual Obviamente Escrito em inglês A educática está traduzindo Tá Para dar facilidade Na hora de treinamento E Obviamente A gente vai deixar isso disponível Para nossos clientes Qual é o nosso intuito? É a desmistificação No desenvolvimento De firmware Para microcontroladores Nós vamos ter uma série de exemplos Tá Para vocês acompanhar junto com a gente E sentir que realmente As coisas podem ser bem mais simples Se for tirado de lado Um lado profissional O lado econômico O lado financeiro Tá certo? Tá certo? Tá certo?